Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da produção e gravação de uma versão Pisadinha Worship. A música que eu vou trabalhar nesse vídeo é do meu amigo Théo Rubia, então deixa o seu like e fica comigo nesse vídeo que está muito top. Como é que será que vai ficar a música Pode Morar Aqui em Pisadinha Worship? Galera, pra quem curte o Pisadinha Worship, eu criei um canal aqui no YouTube pra você curtir todas as versões que fazemos, e lá você vai encontrar até algumas músicas que eu nem postei aqui ainda. Então vai lá conferir, dá essa força pra gente, clica no primeiro link na descrição desse vídeo ou nos comentários e se inscreve no canal do Pisadinha Worship, que tem muita coisa boa pra você curtir, beleza? Ah, lembrando, nossas versões oficiais estão em todos os apps de áudio, Deezer, Spotify, enfim, segue a gente lá. Passa,inars! Passa em fogos Acontece Porque There's nobody in my eyes They said Su does I don't know No No There's nobody in my eyes E o sol bateu, doa vida e doa vida Só pra ter Estou aqui Eu já coloquei Nas minhas vestes Eles não só me deixam Vamos dançar Maracanã Maracanã Vamos dançar Maracanã 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 Amém. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim É amor, o que será? É amor, o que eu canto? Pode morir, pode morir Vou ver as minhas vestes Estão só te esperando viver Vamos dançar Deixe sua sugestão nos comentários Para mais músicas em Pisadinha Worship Espero que você tenha curtido esse vídeo E obrigado por assistir até aqui Theo, abração meu lindão, curtiu sua voz no Pisadinha? Valeu galera e até o próximo vídeo, deixe seu like E até o próximo vídeo, deixe seu like